Vamos de música, mais música boa na festa popular, vem aí Nelson Toledo Nelson Toledo Se vai Ô Naldinho Gaúcho, você é pra gostei É bom no samba e no futebol, você é o primeiro Se vai Ô Naldinho Gaúcho, você é pra gostei É bom no samba e no futebol, você é o primeiro Quando está com a bola no pé, sabe bem o que fazer Eita, garoto de pé, como é difícil matar você Esse tom, tom profundo, é uma pinça de queijo Não é à toa que você é o melhor jogador do clube Se vai Ô Naldinho Gaúcho, você é pra gostei É bom no samba e no futebol, você é o primeiro Se vai Ô Naldinho Gaúcho, você é pra gostei É bom no samba e no futebol, você é o primeiro Quando está com a bola no pé, sabe bem o que fazer Eita, garoto de pé, como é difícil matar você Esse tom, tom profundo, é uma pinça de queijo Não é à toa que você é o melhor jogador do clube Ô Naldinho Gaúcho, você é pra gostei É bom no samba e no futebol, você é o primeiro É, Naldinho Gaúcho, você é pra gostei É bom no samba e no futebol, você é o primeiro Pela barba do profeta, lá vem Naldinho Gaúcho Pimba na gorduchinha Acerte o seu daí, que eu acerto o meu daqui Ô Naldinho Gaúcho Ô Amanda, você tá de parabéns, viu Você tá representando muito bem o seu pai, viu Obrigada O Nervando da Silva é meu amigo há muitos anos, entendeu E graças a Deus, ele vai representar o povo Isso é muito bom Com certeza Obrigada, viu Quer mandar um abraço pra alguém? Eu quero mandar um abraço pra escola de samba Cabeções de Vila Prudente Eita, coisa boa Telefone de contato 20, 28, 03, 10 Só levar Nelson Toledo com muita música boa, né Muito obrigado, viu Obrigada, viu pela presença 011, 20, 28, 03, 10 Isso, obrigada pela presença e volte sempre, tá bom? Obrigado Nelson Toledo Vai, né, 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 né